Eu gosto de política, sempre gostei de política, acho que a política é a essência humana. Nós praticamos política em todo momento, seja nas relações de colegas de trabalho, até colegas de escola, ou até mesmo na relação na rua mesmo. Nós temos que ter política em todos os momentos. É, isso mesmo, nós vamos falar sobre isso. Então, nosso assunto hoje que a gente quer saber de você, como você escolhe o prefeito da sua cidade. Olha só, nós temos três livros, dois pelo telefone, como eleitor escolhe seu prefeito. Livro disputadíssimo, viu gente? Dois pelo telefone, 320-90021. Um para a turma, para os nossos amigos, queridíssimos do facebook.com.br, Brasil da Gerais. Se você não é nosso amigo ainda, vai lá, curte a nossa página, entra lá. Mas olha só, hoje é quinta-feira, é dia da coluna culinária, né? Olha que delícia, gente, linguado recheado com camarão. Principalmente pela honestidade e também pela aplicação que ele fez na área da saúde. Quase nenhum prefeito gosta de fazer isso. Ah, é que ele seja de bom caráter, né? Porque ultimamente a gente anda muito decepcionado, né? Com as coisas que estão acontecendo. Eu olho primeiro o que ele pretende fazer pela cidade, o que ele pode fazer na nossa cidade. Para depois estar escolhendo ele e também ver o histórico dele passado. Para ver se ele fez alguma coisa de errado antes. Eu vou te falar francamente, está uma coisa tão difícil hoje. De falar como que escolhe, geralmente você vai ver o passado dele, né? Porque não importa ver falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, só promete, fica só na promete. Procuro ver como que foi o passado dele, tudo que ele já fez, se ele já foi prefeito, o que ele já fez por Alfenas. Pois é, gente, foi a TVE de Alfenas que colocou para a gente, o pessoal lá colocou errado, né? A gente tinha chamado a culinária, mas agora então vamos lá. Não queriam colocar, mas vamos colocar linguado, recheado com camarão. Cada um, cada um. Agora nós vamos preparar o linguado. Primeiramente, nós vamos pegar, vamos dividir ao meio. Agora, depois de dividir o linguado, nós vamos pegar, temperar aqui o linguado com os camarões. Agora vamos temperar. Sal a gosto. Um pouquinho de limão taiti. Depois de temperado, nós vamos fazer os rolinhos com o linguado. Sempre mantendo o rabinho do camarão para fora. Agora que espeta com o palito, até ultrapassar no camarão. O camarão não soltar na hora da panela. Isso aqui é bem simples, é que nem um bife é rolê mesmo. Vou colocar na panela com água até a metade e um caldo. Caldo para frutos do mar. Agora nós vamos fazer os acompanhamentos. Primeiramente, nós vamos branquear a cenoura baby e o brócoli. No banho-maria. Depois, pode pôr os dois juntos, porque vai ser servido junto. Então, não tem problema. Agora, sal a gosto. E vamos saltear. Vamos fazer o molho de limão siciliano. Meio limão. Creme de leite. Ele vai ferver bastante, porque ele vai reduzir. O limão, esse limão siciliano, ele dá um sabor mais leve do que o daiti. Basicamente, é isso aqui. Agora, a gente vai deixar ferver para reduzir, para ele dar uma encorpada no molho. Aí, ó, a consistência do molho é essa, mais encorpado. O purê pode ser substituído por purê de batata, batata inglesa, ou até mesmo asterix. E pode ser substituído também por um purê de inhame. O linguardo já está cozido com camarão. Finalizar o toque. Mandei para o somzinho. Então, gente, voltamos aqui para o nosso assunto. Uma delícia a receita, né? Depois vai tudo lá para a nossa página do facebook.com.br Brasil da Gerais, tá? Bom, nós voltamos para o segundo bloco. Já entrou o pessoal lá de Alfenas falando como é que escolhe. Aliás, o pessoal parece super consciente, né? Mas olha só, muita gente aqui perguntou como é que você faz estratégia de campanha, se é dinheiro que ganha campanha. O que é hoje que ganha uma campanha? Há espaço para se criar um personagem, quer dizer, diferente do que a pessoa é de fato? Roberto, isso é uma pergunta muito ampla. Vamos por partes. Primeiro, eu acredito que não existe mais espaço para você criar um personagem. Até porque esse personagem, ele não vai ter uma sustentação. O que as pessoas buscam, na verdade, é autenticidade. Às vezes, elas até compreendem alguma deficiência do seu candidato, quando ele se apresenta autêntico, verdadeiro. As pessoas querem isso. Essa é uma pergunta. Agora, do ponto de vista de estratégia de campanha, como é que a gente ganha uma campanha? O recurso é essencial? Só com dinheiro se ganha uma campanha? Eu diria para você, Roberto, para os seus espectadores, que é fundamental o posicionamento da campanha. Como posicionar a campanha? E isso se inicia através de um diagnóstico estratégico. Ou seja, menos intuição e mais ciência aplicada. Por isso que a gente ter consciência, o manuseio das pesquisas, como elas são feitas, a compreensão disso, para nós que trabalhamos com estratégia, é fundamental. O primeiro passo que a gente precisa saber é um estudo através de um grupo focal, para identificar quem é esse candidato. O que é que as pessoas, ao enxergarem para esse candidato, qual é a imagem que elas têm dele. A partir daí, você começa a criar o conceito, os temas, qual é a agenda, e aí você começa a desenvolver o slogan, você cria, você pretesta. Então, isso é o começo de uma campanha. Isso pode ser feito, se você tiver recurso financeiro, você pode dar um grau de sofisticação maior a esses estudos. Você pode, inclusive, recorrer hoje a outros métodos mais sofisticados através do neuromarketing, que é uma área nova e que isso traz também um outro tipo de informação com um grau de assertividade muito grande. Ou você também pode, você mesmo, desenvolver esses estudos. Às vezes, você não tem como pagar o instituto para fazer pesquisa, você pode, você mesmo, fazer você e o candidato. E aí, nessa perspectiva, eu acho que a professora Elcimara e a Mariana também podem dar uma contribuição da experiência delas enquanto pesquisadoras. Como é que essa pesquisa é feita? Então, eu queria até propor para a Mariana falar um pouquinho da experiência que ela teve com relação a esse estudo que ela fez. Olha, eu acho que uma coisa importante é, principalmente, os jovens, tem alguns temas que são caros, que são os temas que pegam. Por exemplo, religião é uma coisa que tem crescido. Os jovens estão ficando evangélicos, não é? Não foi isso que saiu? Olha, na nossa pesquisa, a maioria dos jovens que se engajam em algum tipo de associação, algum tipo de participação, a grande maioria é associação religiosa. E temas de cunho religioso ou de cunho moral, não sei se posso dizer assim, tem pautado muito, acho que todas as faixas etárias. E a gente tem tido um embate em relação ao conservadorismo e uma atividade mais progressista, muito grande. Eu acho que no Brasil a gente tem um... O Brasil faz isso interessante porque ele se enquadra em várias classificações que a teoria apresenta. A gente tem convivendo aqui um eleitorado conservador, religioso, muito apegado ao personalismo político. A gente tem movimento de sindicato, movimento de participação popular. Então, a gente tem uma grande parte apática, descrente nas instituições. Então, eu acho que é, inclusive, difícil pensar... Porque a complexidade é muito grande. Então, entender quem é o eleitor mediano ali, o que você vai falar que não vai ferir ninguém, é complicado. E você? Olha, enfim, a Mariana participou com a gente no grupo de pesquisa de opinião pública sobre a pesquisa da juventude e a gente realiza outros tipos de pesquisa que deram origem, inclusive, ao livro Como Eleitor, Escolhe-se o Prefeito. Eu acredito que o Brasil, puxando um pouco pela Mariana, falou e pelo que Paulo falou, é um país razoavelmente conservador quando comparado a outros países, não da América do Sul, mas, sobretudo, países da Europa. Mas, em termos de eleição local hoje no Brasil, eu acho que sim, que campanhas mais ricas, elas podem efetivar e possibilitar maior chance de vitória para um candidato. Mas isso não é suficiente. Uma imagem que seja falsa, uma imagem que não seja verdadeira, ela não consegue criar um nexo emocional e nem um nexo racional com o eleitor. Por exemplo, em 2008, no livro, eu estudei especificamente o caso de Belo Horizonte com outros pesquisadores, nós observamos que tanto Márcio Lacerda, que era um candidato sem experiência, indicado pelo governador, sem nenhuma passagem pelo eleitorado antes, tanto o Leonardo Quintão, que não era da cidade de Belo Horizonte, eles tiveram muita dificuldade para fixar a sua imagem. E utilizaram de duas estratégias distintas. O Márcio utilizou uma estratégia, digamos, mais racional, mais técnica, baseada bastante na figura dos seus padrinhos políticos, que era o governador e era o prefeito, ao passo que o Leonardo Quintão, que também era desconhecido, apelou para o uso das emoções e para uma conversa mais ao pé de ouvido com o eleitor. Portanto, só o uso de imagens emocionais ou racionais, elas não foram suficientes. Tanto que a eleição foi disputada de uma maneira bastante competitiva no segundo turno. O eleitor buscava a verdade. Qual era a verdade do Márcio? Não foi suficiente o apoio do governador e nem do prefeito. Tampouco foi suficiente para o Leonardo que ele falasse só em termos emocionais. A partir do momento que o eleitor teve maiores informações sobre os candidatos, ele levou, ele preferiu levar a disputa para o segundo turno. Esse ano, eu acredito que é distinto. O eleitorado já conhece o prefeito, pode avaliar se ele fez um bom desempenho ou não. Os eleitores todos que foram apresentados aqui falaram muito sobre passado. passado do candidato é importante. Isso você viu, Thayno. Nós vimos no livro que candidatos, quando eles passam pelas prefeituras, eles são o prefeito, eles são ainda o incumbente, eles têm maiores chances de eleições. Nesse livro, nós analisamos várias cidades e o único caso em que o prefeito não foi reeleito foi o caso de Manaus. Em todas as outras cidades, mesmo que o prefeito tivesse uma avaliação negativa, durante a campanha, ele conseguiu comunicar-se com o eleitor e fortalecer seus pontos positivos e reconstruir os seus pontos frágeis, o que acabou levando esse prefeito à vitória. Então, eu acredito que em 2012, tanto em Belo Horizonte quanto em outras capitais, nós teremos maiores chances para aquele que detém o controle da máquina e para aquele que administra a cidade. O eleitor olha para o passado, de quem administra? Um candidato novo, ele tem menores chances, porque ele não controla a máquina, ele não controla a mídia, ele não teve quatro, oito anos de campanha. Então, eu acredito que a tendência nesse ano é de reeleição e nós temos um cenário distinto, acredito eu, neste ano, que a oposição está mais desidratada, digamos assim. A base governista, ela enxola, me parece, uma grande baleia que deu vários filhotinhos, e uma oposição que cada dia está reduzida, reduzida e nadando contra a maré. Então, todo mundo vai dizer que apoia o governo federal. Todo mundo vai tentar usar da imagem positiva da presidente para ganhar as eleições. Isso vai funcionar? Não. Não funcionou em 2008. Nem mesmo com o Lula apoiando candidatos, ele conseguiu destruir ou eleger seus prefeitos. Por quê? Porque todo mundo se dizia amigo do presidente. Ora, quando todo mundo diz que é meu amigo, eu tenho que me diferenciar por outras características, quais sejam ou pela ideologia, ou por apelo a algum partido, ou apelo a algum tema que seja importante, como foi, por exemplo, em 2010, o tema da corrupção, que foi um tema fundamental junto com o aborto para permitir um segundo turno, está certo? No qual o Serra disputou com o Dilma, mas o tema era o tema da Marina, não era o tema do Serra. Então, eu acredito que neste ano, quando todos vão se dizer amigos do presidente, está certo? E quando o número de prefeitos com possibilidade de reeleger também é grande, temas locais podem surgir e temas diferentes em cada uma daquelas cidades. Você concorda? Não, sim. Eu acho que uma coisa importante é também frisar que quando se cria essa grande coligação, esse grande acordo, isso confunde um pouco os eleitores porque a ideologia, o partido político funciona como atalho cognitivo para o eleitor tomar sua decisão. E quando você tem essa grande coligação, você não consegue identificar quem é quem ali no jogo político. O que você, então, sugere para as pessoas? Porque, inclusive, tem a participação da Thalita, do Baio Santa Tereza, ela tem 16 anos, ela falou, gostaria de saber como é que a gente pode saber sobre os partidos, né? O que você fala para os jovens? Olha, você tem, as cartas dos partidos, as cartas programáticas, você tem reuniões dos partidos. Mas como é que a faça? Ela vai para a internet? Na internet tem muito material, você tem assédios dos partidos. Eu já fiz pesquisa com o líder partidário, você vai nos partidos, eles te enchem de manuais e cartilhas, eles têm muitas coisas lá para te passar. É lógico que a realidade da política é muito diferente do que está escrito em qualquer lugar, é óbvio. mas eu acho que dá para você conhecer da história, do perfil dos políticos que estão ali dentro, do tipo de luta histórica que o partido tem ou não tem. Eu acho que tem meios de conseguir se informar, sim. Eu acho que podia ter uma ação mais proativa dos partidos, mas para quem quer tem como se informar. O que precisa hoje um cara para ser bom político? Eu acho a autenticidade se comunicar com o eleitor, ter conexão com o eleitor. Essa conexão é fundamental na hora da decisão. Uma pesquisa ela é feita e ela é fundamental para a gente como subsídio, mas a gente tem que analisar que aquilo é uma resposta fria. Ele responde aquilo de uma forma muito fria. No decorrer da campanha vários fatores vão acontecer, vários sentimentos vão ser despertados através de várias estratégias que podem, inclusive, mudar o voto dele. Então, eu acho que o candidato precisa estar em constante sintonia e ir pensando nas pessoas e não pensando no partido ou pensando, muitas vezes, no programa de governo ou na estratégia. Também acho que é importante você desmistificar um pouquinho o papel do marqueteiro ou do estrategista político. Ele não é um deus, não existe milagre, está certo? Ele ajuda, sim, mas ele não é essencial numa campanha. É fundamental você ter um candidato com conteúdo. Você pode ter uma excelente estratégia, uma excelente campanha, mas se o candidato não tem conteúdo, ele não consegue passar essa verdade para o seu eleitorado, fatalmente ele vai perder. E acho que, às vezes, há uma falsa ilusão que está sendo construída com a sociedade de que o marqueteiro é meio que um mago, de que ele que consegue... Um feiticeiro que vai lá e vai resolver. Tem uma fórmula mágica que ninguém conhece e que, de repente, ele consegue fazer um candidato se eleger. E aí, eu acho a importância de você trabalhar com outras competências. Eu acho que marketing político é muito mais amplo do que somente publicidade. Você tem ciência política que traz um pouco de razão para essa estratégia que é construída. Ok, gente. Obrigada, obrigada pela participação. José, acabou o programa. O livro está aqui, tem que se interessar. Fundação Getúlio Vargas, da editora Fundação Getúlio Vargas. Está aqui, bárbaro dos ganhadores. Já deve ter saído aí na tela. Obrigada, a gente não dá mais tempo. Programa, obrigada, viu, todo mundo. Programa de amanhã, gente, Os Médiuns. Nós vamos falar de mediunidade. Um assunto legal para a sexta. Dizem que todos nós temos alguma coisa de médio. Você acredita nisso? É nesta sexta, é às oito da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.